Hoje tem palhaçada? Tem sim senhor! Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! O Olhar Teatral veio aqui e cobriu o Fran War II, que fala a saga de Fran. Eu sou Helena Marques e nós vamos contar tudo sobre essa peça pra vocês. Fiquem ligados! Estamos aqui com ela, que não parece, né? Mas a verdadeira Fran, que na verdade é a Rafaela Azevedo, que vai nos contar tudo sobre esse processo. Rafaela, estando aqui com você é diferente ver a atriz Rafaela, que está por trás dessa palhacinha, que tem o desejo de fazer uma tour pelo mundo. Então conta pra gente como foi construir esse personagem, quais os desafios você passou, e também, né, fala um pouco, porque gente, tem todo um cenário, uma construção cênica e tanto, né, que nós hoje aqui estamos todas sentadinhas. Conta pra gente! Então a Fran, ela nasceu há mais ou menos uns três anos e ela, assim, ela não é bem um personagem, porque ela sou eu mesma, só que elevada a décima potência. É um estado da palhaça, né? Tem sido, na verdade, é sempre um processo de muito autoconhecimento, um processo muito gostoso, na verdade, assim, de ir cada vez mais revelando as minhas fragilidades e transformando sempre em potência, que esse é o maior desafio da palhaça, né? É você expor a sua fragilidade e logo transforma ela em potência cênica. E assim, de onde veio a ideia? Porque pelo que eu vi, né, o enredo é baseado no sonho que a Fran tem de levar o seu espetáculo pro mundo, de transpor as fronteiras. Então eu queria saber dessa construção, né, cênica e dramaturga. E também, quais são os desafios que você enfrenta pra fazer uma palhaça? E também, outra coisa, é você sempre fez esse tipo de papel? Foi a primeira vez? Quando eu comecei a montar ele, eu fui recorrendo muito aos meus sonhos de infância. E quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser cantora, de ser bailarina. Eu colocava toda a minha família sentada pra me assistir, dançava, cantava. Então eu fui resgatando um pouco esses sonhos através da minha palhaça, só que hoje como uma mulher, não mais como uma criança. Então esse sonho todo de ser amada, na verdade, né, porque tudo isso que eu fazia e continuo fazendo é realmente pra ser amada, pra amar, pra gerar empatia. Então a gente foi realmente, eu e a Natasha Falcão, que é a minha diretora, a gente foi puxando por esse fio e foi vendo cada vez mais que é isso mesmo. O espetáculo, ele vai acontecendo pelo sonho da Fran de ser uma grande estrela, assim, de ser reconhecida, de ser amada por todos. E dos desafios que você me perguntou, hoje em dia não é mais tanto um desafio, mas continua sendo a questão da palhaçaria feminina, porque a palhaçaria é uma tradição masculina, né? É muito recente a questão da palhaçaria feminina. Ela data mais ou menos anos 80, 90, com as palhaças das Marias da Graça, elas são o primeiro grupo de mulheres palhaças em 1991 que elas surgiram. Então é muito recente, as nossas referências são recentes, né? Não tem referências muito antigas. Então esse é um desafio. Como eu construo, como eu investigo o meu corpo cômico de mulher? A minha palhaça, não palhaço, entende? É diferente, as questões são diferentes do homem e da mulher. É claro que vai ser diferente na linguagem também. Tem questões que são inerentes aos dois gêneros, mas outras não. E eu sinto muito agora na temporada, com as respostas que eu tenho tido, que realmente as mulheres se sentem identificadas. Sim, os homens também se sentem, mas tem coisas que as mulheres entendem, que tem a ver com o nosso corpo mesmo, com a nossa história. E assim, você falou que foram três anos, né, de preparação para o espetáculo. Então, o espetáculo, como a gente vai poder conferir hoje, ele foi assim, desde o início ou foi aparando? Não era esse o projeto e virou? Como foi esse processo criativo, né, para a gente ver a Fran maravilhosa atrás do sonho? Porque a gente sabe que não é fácil, né, assim, também ir atrás do sonho. Há três anos eu comecei a investigar a linguagem da palhaçaria. Então, daí já foram surgindo. Tudo que foi surgindo eu fui pegando, fui guardando como repertório. Foi surgindo o figurino, a questão da peruca, a maquiagem mudou, foi mudando, tudo vem mudando, sabe? Achar o sapato que é ideal para palhaça, qual a meia que vai usar, tudo. Todos esses detalhes a gente vai investigando durante todo esse tempo. E há um ano que nós decidimos que a gente ia fazer o espetáculo. E aí eu fiz um benfeitoria, que foi um financiamento coletivo. E aí 111 pessoas financiaram esse espetáculo, assim. E foi muito lindo, foi muito emocionante, na verdade, esse tempo em que a gente ficou construindo isso junto. Enquanto estava fazendo financiamento coletivo, a gente estava ensaiando. E aí, quando conseguimos todo o valor, aí marcamos a estreia. Então, esse projeto é um solo, mas tem muita gente. Tem mais de 100 pessoas de mãos dadas, assim, para que ele aconteça. É um solo coletivo, né? É um solo coletivo. Agora, Rafa, é que é o seguinte, você aqui está de cara limpa, né? Está como o Rafa. Eu queria saber... Eu queria saber se você se sente um pouco até insegura de aparecer de cara limpa. Ou se isso também faz parte de todo o processo da Fra. Até porque ela é uma personagem que nasce da Rafaela, né? Eu queria saber como é estar aqui, né? Que agora a gente está conhecendo quem é a Fran de cara limpa. Você tem algum grilo com isso? Não, não tenho. É engraçado. Eu acho a Fran muito mais interessante do que eu, né? Não, mas é realmente por... E ela sou eu me mostrando muito engraçado, assim, porque por mais que eu esteja sem maquiagem, sem, enfim, com uma roupa cotidiana, quando eu estou com a Fran, eu estou com maquiagem, estou com a peruca, estou com a roupa, mas eu estou me revelando mais ainda. Porque eu estou revelando o meu interior mesmo com a palhaça, assim. Toda a roupagem que a gente coloca para comunicar com o público, assim, quais são os desejos, né? O que que passa ali por dentro? Agora eu quero que você faça um convite, né? Para o público que está nos assistindo. Quando é que fica a peça? Quando é que termina a temporada? Onde é que a gente pode te ver? Fala para eles. Está ótimo. É no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, 8 horas da noite, toda terça-feira até 18 de dezembro. Estão todos convidadíssimos. É uma delícia fazer esse espetáculo. Eu vou amar, se vocês puderem vir. Então é isso, gente. Fica um convite Fran ou Arthur, aqui no Teatro da Cândido Mendes, em Ipanema. Beijo, até a próxima. Fran. O outro mundo. Arthur. Caminho. Acabamos de assistir essa saga maravilhosa sobre a vida de Fran, que quer ser uma grande estrela internacional. E quem não quer ser uma grande estrela internacional, né, gente? Fran dança, Fran canta, Fran atua, Fran se emociona. É uma graça. Fica aqui o convite, que é uma peça para adulto, criança, para rir, para se emocionar. No Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, Fran World Tour. E vocês que acompanham o Olhar Teatral? Já nos curtiram no Facebook, no Insta? Se inscreveu no YouTube? Comenta. Fala o que está achando do canal para a gente. E também não se esqueça de compartilhar e convidar mais amigos, é claro, para dar aquela focinha básica. Olhar Teatral. O canal que leva o teatro até você e você até o teatro. É isso e até a próxima. Grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho